Jack Wells disse o seguinte, nessa frase em específico, contanto os outros ensinamentos, né? Controle seu destino, senão alguém vai vir e vai controlar ele, e no futuro você vai acabar tendo um problema sério. Na prática, se a gente não batalhar hoje pra ter um futuro, ou você pode ter, na prática você tem que ter medas, objetivos e saber o que você quer pro seu futuro, né? Porque quando eu falo futuro de sucesso, eu falo essa palavra, cada pessoa tem uma determinação do que é sucesso. Eu sempre brinco com a Tati, falo Tati, nós estamos nos preparando pra ficar velhos. Passei uns 40 anos e, pô, eu quero ser muito produtivo, não quero ser um piso pra esse Brasil, então eu quero chegar e me aposentar aos meus 60 anos, tá? E depois que eu vou aposentar e eu quero morar na beira da praia, eu quero continuar trabalhando, espero muito continuar com o mercado financeiro, espero muito continuar trabalhando remotamente em casa, vou ter algo físico pra me divertir, né, cara? Sei lá o que que eu vou ter, cara. Sei lá, cara, o restaurante, que é a base de um restaurante na Orla, que vai ser franqueado pro Brasil inteiro. Continuar com vários desafios na minha cabeça, cara. Mas eu tô batalhando pro futuro. Eu não sei se vai ser isso, mas basicamente a única coisa que eu não quero é que ninguém me controle no futuro, ou seja, eu não quero que ninguém me controle financeiramente. Eu não quero ficar na mão de governo, não quero ficar na mão de outras pessoas, então eu tô batalhando hoje pelo meu destino. Eu vejo muita gente que roda nos dois mundos, entre empreendedorismo e entre o serviço público, né, cara? Porque, na verdade, quando que você procura o serviço público de fé e fato? Você procura o serviço público quando você exauriu basicamente as suas opções, ou quando você desde cedo já acordou e viu que o serviço público no Brasil paga muito mais que na iniciativa privada, principalmente em início de carreira. O Ivanildo Ferreira tava ontem, quem não conhece, é um rapaz que foi sem terra, começou a estudar comigo há muitos anos, ficou comigo há muito tempo, é meu amigo, passou em 11 concursos públicos e hoje é agente de Polícia Federal do Brasil. Ele mesmo fala, Ivan, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu ganhei 12 mil e pouquinho, eu ganhei 9 mil e pouco, é o que eu sempre quis pra minha vida. Estou amplamente satisfeito, trabalho um terço da minha vida no lugar onde eu amo, e recebo bem, beleza? Então, você comece a controlar o seu destino hoje. Muita gente fala que não tem tempo com um monte de coisa, mas eu também não tenho tempo, pessoal. O empresário no Brasil, ele é muito massacrado, sabe? Ensinaram pra vocês que se o cara tiver um bom carro igual tem, uma boa casa, se o cara tiver uma ascensão financeira legal, o cara é um demônio, é um filhão da puta, tá fudendo com tudo. Mas, na verdade, eu criei o Alphacom e o Alphacom hoje tem mais de 180 colaboradores, é uma empresa de sucesso, o mercado de concursos derreteu em 2016, 17 e a gente só cresceu. A gente teve um grau de crescimento gigantesco. Então, isso aí prova que a gente faz a diferença e que você tem que se espelhar nisso. Eu não conheço ninguém que queira se espelhar em alguém que não teve sucesso na vida, entendeu? Então, é isso que eu quero trazer todos os dias pra vocês. Despeidem-se em pessoas de sucesso. Segundo, cara, isso aí é o que eu falo sempre, né? É na subida que a canela ingressa. Se o seu sonho não é doído, se o seu sonho não é sofrido, se o seu sonho não te faz acordar cedo pra caralho e dormir tarde, se o seu sonho não te fode durante um tempo, é porque o seu sonho era pequeno, você pensava pequeno, você não pensava grande. E a gente fecha com o Jack Wells aí. Controla seu destino, porque senão alguém vai controlar ele no futuro. Alô, você!